Eu tento te esquecer, mas tudo o que eu escrevo é sobre você Eu posso me enganar, fingir que estou bem Porque não estou, preciso de você Preciso de você, nessa noite E hoje estou aqui, só pra te cobrar Você disse que ia ser pra sempre, mas não foi assim E agora o que me resta, escrever nessa carta Eu passo tanto tempo só te procurando em um outro alguém Mas não posso me enganar, sinto sua falta Que ninguém pode ver Preciso de ser Preciso de ser E hoje estou aqui, só pra te cobrar Você disse que ia ser pra sempre, mas não foi assim E agora o que me resta, escrever nessa carta Preciso de ser Preciso de ser Preciso de ser Preciso de ser